E o assunto agora é trânsito, nós vamos até o Recanto Tropical aqui em Cascavê, onde está Fernanda Toigo. Isso porque tem mudança no trânsito por aí, né Fer? Isso aí Dani, tem sinalização nova no pedaço, mais uma rotatória implantada pela Transitar aqui no bairro Recanto Tropical. Fica nos cruzamentos da rua Jequitibá e Flamboyão, dois corredores importantes aqui e foi necessário então essa intervenção para também organizar o fluxo. E cada vez mais as rotatórias têm feito parte aí da vida do trânsito cascavelense, sobre isso eu converso com a Luciane, que acompanha de perto aí todo esse trabalho de orientação, de educação para o trânsito, porque esse ponto foi escolhido para ter uma rotatória. Boa tarde. Boa tarde. Nós primamos primeiro o número de acidentes e a questão de segurança e a velocidade. Então esse é um ponto onde nós constatamos aqui, enquanto estamos presentes, tem um grande fluxo de veículos e faz-se necessária uma intervenção na via pública. Essas ruas viraram corredores importantes, né, tendo em vista a expansão, inclusive de alguns loteamentos na cidade, tem sido uma realidade. Sim, e cada vez que surge um novo loteamento, um novo condomínio, a gente faz uma adaptação, visto que as pessoas transitam muito nesses locais. Então há toda uma intervenção na via e em conjunto a educação e a fiscalização. Também tem outra novidade semelhante na rua 13 de maio. Exatamente. A gente já está aí preparando outra rotatória, já estamos chegando, provavelmente amanhã a gente já esteja com ela prontinha. Então já pedimos aos condutores, aos usuários dessas vias que tenham atenção redobrada ao transitar por elas. As rotatórias caíram no gosto da transitar. E os cascavelenses já se adaptaram com esse dispositivo? É, nós podemos ver que já se adaptaram, porque estão conseguindo, nós estamos vendo aí que não tem praticamente o número de acidentes nas rotatórias. Estamos fazendo esse acompanhamento. Então as rotatórias vieram realmente para ficar baixo custo para a população e também um excelente equipamento de segurança viária. Hoje acontece aqui também um trabalho de orientação, o pessoal da transitária está por aqui. Isso é para esclarecer qualquer eventual dúvida? Exatamente. A gente está aqui em loco, estamos orientando. E se alguém quiser chegar e já conversar com nós aqui no local para esclarecer outras dúvidas, a gente está à disposição. Siane, obrigada pela sua participação. Então você que é moradora ou que passa aqui por esse cruzamento da Jequitibá com a Flamboyant frequentemente, fique atento, reduz a velocidade para que você faça a manobra da forma correta. E a expectativa é sim de melhoria no trânsito, melhoria na organização desse fluxo, que nos horários de pico aqui é bem, é bastante intenso, é caminho também para algumas universidades, as pessoas utilizam esse trajeto. Então é importante que você esteja atento e obedeça a sinalização de trânsito. Dani, Ivan? Era um pedido muito antigo dessa população, né, Fernanda Toigo? Justamente porque nesse cruzamento nós já relatamos, inclusive você acompanhou, vários acidentes registrados nesse cruzamento. E lembramos você aí de casa que foram várias mudanças no trânsito cascavelense nos últimos meses. Então você que vai pegar aí, vai passear pelo trânsito agora, época de fim de ano, precisa ter mais paciência, é preciso também tomar cuidado em relação a essas alterações e uma nova rotatória deve ser entregue amanhã, né, segundo o que a Luciane disse também em outro cruzamento aqui da cidade. Obrigada, Feiro, pela sua participação. E a arquidiocese de Cascavel divulgou novas informações sobre a evolução do estado de saúde do arcebispo da cidade, Dom Adelar Barufi, que após a retirada de um tumor na cabeça, foi diagnosticado com meningite bacteriana. De acordo com a equipe médica, Dom Adelar está apresentando melhoras a cada dia e o exame apontou que a inflamação ainda persiste. Mas, por outro lado, o arcebispo não sente mais dores de cabeça e raramente tem febre. A previsão é que ele permaneça hospitalizado durante toda essa semana. E apesar da meningite, a equipe médica está satisfeita com os resultados. A arquidiocese reforça o pedido para orações pelo arcebispo. E como anda a sua educação financeira? O conteúdo é tão importante que foi parar na sala de aula. Entenda melhor na reportagem de Rogério Antunes e Flávio Frizon. Saber da existência da poupança parece algo simples. É, mas muitos alunos desse colégio nem sabiam. E agora eles têm a noção até de investimentos. Tudo com a visão de futuro. A profe de educação financeira comenta o quanto tem sido interessante trabalhar o conteúdo em sala. A educação financeira foi implantada esse ano. É novo para o professor e para o aluno. É uma disciplina que trabalha desde o conhecimento de qual a importância do dinheiro, do uso do dinheiro, o endividamento, na hora de fazer um parcelamento, um empréstimo, até questões de empreendedorismo. A disciplina de educação financeira começou a ser trabalhada aqui no colégio ainda neste ano. E já tem dado resultados positivos. O Condeudo é trabalhado com os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Valquíria está cada vez mais antenada com as finanças. Em casa, ela ensina. Eu consegui associar o dinheiro a coisas futuras, a como empreender o meu dinheiro, fazer ele render mais, a economizar ele de uma forma muito mais adequada do que eu fazia antes. Gabi também sabe que antes era diferente. Essa coisa de pensar só no momento saiu de moda quando o assunto é economia. Com isso, hoje eu posso ter uma visão no meu futuro, para me empreender o meu dinheiro, investir ele em coisas que vão me levar para frente. Para somar na didática, em sala de aula, a Secretaria de Estado da Educação firmou parceria com uma cooperativa de crédito. Gibis com uma linguagem simples e que ajudam em lições para lidar com o dinheiro. O material será distribuído nos colégios. Eu acredito que é fundamental. Eu acho que a gente, quando foi criança, não teve essa oportunidade de ter um conhecimento mais aprofundado sobre educação financeira. Isso pode mudar a história da pessoa, pode mudar a vida da pessoa. Então, acho que as escolas, a partir de agora, tendo essa obrigação, ou seja, esse interesse em levar a educação financeira, faz toda a diferença na formação da pessoa, de como lidar com o dinheiro. Isso é importantíssimo. Exatamente. Então, uma parceria da Secretaria de Estado da Educação com o CICRED. Nós já temos a disciplina de educação financeira no ensino médio, que iniciou esse ano na matriz curricular. E esse material, ele vem ajudar na forma como o aluno vai trabalhar a educação financeira. É um material atrativo que vai explicar onde ele vai, como ele vai administrar a sua vida, as suas finanças, no decorrer de todo o estudo que vai ser trabalhado e também na sua vida. Bacana. Daqui a pouquinho, uma e meia antes do início da sessão, a Câmara de Vereadores fará entrega de votos de louvor e congratulações ao prefeito da cidade, Leonardo Paranhos, no plenário da casa. Isso pela conquista do prêmio Bande Cidades Excelentes, que aponta Cascavel como a terceira melhor cidade do Brasil. E antes de encerrarmos a edição de hoje, eu quero que você me acompanhe aqui numa passagem aqui pelo nosso portal tarobanews.com. Inclusive, já te pergunto, você já acessou o portal tarobanews.com ainda hoje? Ainda não? Então vamos lá, hein? Eu quero mostrar para vocês, você que acompanhou aí o Jornal Tarobá, edição dos 70 anos de Cascavel, nós fizemos aí seis reportagens, um mini documentário que agora já está disponível lá no nosso portal tarobanews.com. Então a gente vai acessar aqui, vocês conferem as últimas notícias, sempre atualizado 24 horas por dia. E lá na sessão, para você, depois dos programas, você vai acompanhar, olha lá, Cascavel, 70 anos, a história contada pelo grupo Tarobá de Comunicação. Simples e prático, você vai abrir e já vai ter acesso a esse mini documentário, foram seis reportagens produzidas aí pela nossa equipe. E você que tanto pediu, agora já tem disponível lá no nosso portal tarobanews.com. Foi lá, acessou tarobanews.com, rolou ali, já chega no Para Você e tem todas essas reportagens especiais. Confere lá, vale a pena. Fácil, né? Daqui um pouquinho, Cascavel e Sorocaba fazem a grande final da Liga Nacional de Futsal. Já já tem a Thaís e a Kizial contaram mais forte. Gente, muito obrigado pela companhia. Aproveite bem seu dia e até amanhã. Uma excelente tarde para todos vocês e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho